A Mitalização das Escolas de 16 policiais dentro de uma escola, o profissional sequer formado pedagogicamente por um processo disciplinar. O processo disciplinar dele é dentro de uma lógica repressiva, ostensiva, de rua, por isso que dá borboleta no aluno, dá bandão no outro, se fala que vai pegar o outro. Então, são as perversidades, ao mesmo tempo que você chega na escola, aparece um presídio, muro alto, grade, não tem estrutura, o professor não tem material para lecionar. Então, você percebe que tem alguma coisa que como é que nós estamos gastando 200 mil por escola para destacamento policial e a escola não tem biblioteca? Então, eu quero fazer isso. Ah, Marques, mas vamos lá, teve votação da escola. Não, mas não pode ser assim, chegar na comunidade e falar, ó, votação, vocês querem um policial na escola? No meio da comunidade que sai às seis da manhã para trabalhar, chega às sete, oito horas da noite. O cara não vive a comunidade, só escuta no jornal todo dia que é treta, treta, porrada. Ah, o pai chega e fala, não, cara, eu quero policial na escola. Ou nós vamos fazer uma votação do seguinte, olha só, gente, para ter 16 policiais em uma escola, custa 200 mil reais. Com 200 mil reais, a gente amplia um laboratório, sala de dança, biblioteca, o professor consegue ter ônibus para levar para o seu filho para passear, etc, blá, 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 ou 16 policiais dentro da escola. Aí você coloca em perspectiva as coisas. Se a gente não colocar em perspectiva, aí fica só o jargão, policial na escola. Aí você chega e bota o policial na escola e você pede as informações que eles não mandam, aí você descobre. Não reduzir violência é coisa nenhuma, porque eu trabalhei em escola durante muito tempo. Não é isso que reduz violência. Não é isso que reduz violência. A violência é extramuro. O policial que está lá dentro não pode intervir, tem que ser o efetivo de fora, que não é do batalhão escolar, porque não tem efetivo no batalhão escolar. Você entende que nós estamos vivendo uma maluquice? E sem contar, Denis, que tem uma grande diferença entre colégio militar e escola militarizada. Colégio militar, Dom Bosco aqui e tal, tem quatro vezes mais recursos do que uma rede convencional. Do que, teoricamente, o ensino público ali está alcançando a comunidade. E detalhe, não é para a comunidade, é para filhos de oficiais, e o que sobra de vaga abre um concurso para quem é da comunidade entrar. Então, a pessoa vai escolher aquela escola. A escola militarizada, não. Você vai na estrutural, só tem aquela escola para aquela faixa etária de ensino. O jovem não tem a opção de escolher não estar naquela escola. Se ele não quiser estar naquela escola, ele vai ter que estudar no Cruzeiro, no Guará. Ele vai ter que sair da sua comunidade. Sendo que o processo de ensino e aprendizagem tem um fator determinante, que é a relação comunitária, a relação da comunidade escolar. Estudar perto da escola, que a pessoa possa chegar andando, ter convivência. Isso tudo se perde no processo. E aí nós vamos ficar repetindo o que Goiás fez, que é a maior rede militarizada, onde o uniforme chega a custar 140 reais, aí quem não tem dinheiro já está excluso da escola. É um processo de exclusão. Aí fica só o que eles querem, ou os que estão ajeitados para esse modelo, aí fala, está vendo, deu certo. Entendi. E quem não quis estar... E quem foi expulso porque não quis cortar o cabelo, porque não quis tirar um boné, como se isso interferisse no processo de aprendizado, foi expulso para outros lugares, mano. foi invadindo. Essa é a perversidade hoje. E aí, para fechar esse assunto, e dizer para quem acompanha a gente, que a galera fala assim, mas são as escolas mais avaliadas. Mais uma vez, a escola militar avaliada é o colégio que eu falei que tem cinco mais recursos. E detalhe, ele sequer é os primeiros avaliados, porque os melhores no índice de desenvolvimento da educação, do IDEB, são as escolas públicas do Ceará e os institutos federais. Os colégios militares estão lá no meizinho. Entendeu? Então, a gente precisa entender. E, ainda assim, essas escolas não estão em pé de igualdade com o que nós estamos tratando aqui, que é dessas do território. São a comunidade. E que sequer são as escolas mais violentas do bairro. Você acredita? Sério? Não, não é, cara. Porque nós que moramos na quebrada sabemos quais são as escolas que são mais violentas. Essas escolas que são mais violentas não tem policial lá dentro. Porque eles não querem resolver nada. Eles querem criar uma mística de um caos e efeito para apresentar uma resposta para a educação pública ou para uma parcela da comunidade. Como se todo mundo dos territórios fosse violento, sabe? Tipo aquelas coisas de filme norte-americano. De gangues e tal. Tipo, mano, quem mora em quebrada sabe que não é assim que funciona. Então,